Estamos de volta meu povo, mas olha só, trazendo pra você um vídeo curioso, presta atenção nessa situação, um ladrão deficiente da mão direita, furtou essa clínica lá no bairro Vieira Alves, o caso é preocupante e bizarro ao mesmo tempo, toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do local e é isso aí que você está vendo, Luiz, o que é que ele é deficiente? Ele tem o punhozinho dele meio pra baixo minha gente, né? Aí você tem que entender como é que ele entra, né? Esse daí ele já está dentro da clínica, ele ainda vai dar uma volta lá atrás, olha lá, vai lá atrás, vê o que tem mais pra ele levar, né? E depois ele foge, levou renda, levou aparelhos, pertences que estavam no local, o engraçado é como é que ele entra. Dá uma olhada ali, na clínica, ele espera ver se não tem ninguém passando no local, percebe que o local não tem muita gente, não tem muita movimentação e ele faz um esquema muito do seu invocado, minha gente. Esse daí é o caboclo da peste. Se você tiver qualquer informação, manda pra cá no 993276649 ou no 33073950, 33073951, 33073952. Esse aí é o caboclo da mãozinha de Poodle, é ele, mais conhecido como mão de Parkinson, não é nem mão de Parkinson, é mão de Parkinson. Olha só o que ele fez, minha gente. Volta aí, volta aí, Marcão, se tu conseguir voltar, porque eu quero a imagem que ele se encosta na porta. Ele dá umas três tentativas pra ver, volta mais um pouquinho, é um pouquinho antes. Ele está sentado, está sentado, dá um pause aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, Marcão. Volta lá e para pra mim, por favor. Aê, parou, 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 Marcão, isso. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, coloca aqui, coloca, eu estou na 1 aqui. Se você perceber, antes, pra ele entrar, ele faz três movimentos. Ele senta na frente da porta, ele percebe que a porta está só com uma corrente que está frouxa ali, aí, ele se encosta pra trás, uma, se encosta pra trás, duas, na terceira, ele consegue ver uma abertura pra ele entrar. Aí, é quando ele se escora, e consegue fazer, aí, eu acho que ele foi possuído por um gato, que é gato que faz isso, né? Solta, Marcão, e olha como é que ele entra na clínica. E a mãozinha de poodle, mão de partes, a mãozinha de poodle, mesmo com a mãozinha de poodle, entrou no local, levou dinheiro, levou pertence, e saiu como se fosse tudo normal. Infelizmente, é desse jeito. Volta pra cá, pra mim, meu povo, volta pra cá, 10h58, nosso programa está quase terminando, mas antes de terminar, eu vou pro Facebook, é claro, para prestar também toda a audiência do povo que me assiste pelas lives. Deixa eu dizer uma coisa pra você, tem gente, meu diretor, tem gente, meu diretor, que tá mandando mensagem, dizendo bem assim, ó, Luiz, eu tô de férias aqui em Fortaleza, mas não posso deixar de acompanhar o Namira, eu quero mandar um abraço pra esse povo. É o nosso telespectador fiel. Olha o Melkson, Bezerra, bom dia, todo dia, assisto você. Olha o William Lima, falando ainda também sobre aquele caso dos criminosos. Luiz, esses vagabundos tinham que ficar atrás das grades pro resto da vida, porque esses vagabundos não respeitam nem a mãe dele, quanto mais a polícia. A Cândida Nascimento, bom dia, Luiz, um bom dia pra você, minha querida Eliane Lopes, mas cadeia neles é pouco. Darclay Ramirez, bom dia, Luiz. Quebrando um pouco o clima, eu e minha família desejamos pra você e a sua equipe um feliz ano novo, cheio de alegrias e muita saúde. Nossa Senhora das Graças na sintonia, Darclay, minha querida. Muito obrigado, eu quero desejar também um feliz ano novo pra todos os nossos telespectadores. Mas eu quero dizer o seguinte, nós vamos entrar o dia primeiro com muito trabalho, com muito suor, porque eu vou estar aqui, eu faço questão de estar com você, todos os dias, porque você merece, tá certo? Todo o respeito, comprometimento, com todas as informações repassadas aqui no nosso programa Na Meira, tá bom? E olha só, tem mais, meu diretor, deixa eu aproveitar aqui o último aqui. Raidson Soares, manda um alô pra mim, moro aqui no Petrópolis, um grande abraço pra vocês todos da equipe. Raidson, um grande abraço pra você, um grande abraço pra todo mundo do Petrópolis, com carinho também pro povo da Rua 1. Eu estive na Rua 1 e fui bem recebido, e eu quero desejar um feliz ano novo pra todos vocês também. Tá certo? Vem pra cá comigo aqui na 3, vem aqui comigo na 3, porque eu quero agradecer a sua audiência. Estamos começando a segunda-feira com muita informação, tá certo? Com muita informação, e também, claro, com muita alegria, que é o compromisso que eu tenho com você. Eu vou ler a nota aqui, meu diretor, tá certo? Então vem pra cá comigo. Vou pra cá? Tá certo aqui, meu diretor, deixa aqui, deixa aqui. Enche a tela aí, Marcão. Olha só, essa é a homenagem do programa Namira para o cantor, compositor e apresentador do Boi Bumbá caprichoso, Arlindo Júnior, que vai deixar, claro, muitas saudades, né? Tinha um alto astral, era uma pessoa muito alegre, uma pessoa maravilhosa, onde estava, conseguia levar a alegria pras pessoas. E, infelizmente, nesta noite de domingo, acabou falecendo. Estava lutando contra o câncer e estava internado há dois meses e não conseguiu se recuperar. Essa é a nossa homenagem. E eu desejo os nossos sentimentos a toda a família. E o programa Namira, é claro, não podia deixar de homenagear esse grande... E o programa Namira, é claro, não podia deixar de homenagem.